Ah não, já tá na hora de eu acordar. Eu não queria abrir meus olhos pra acordar, mas fazer o que? É a vida. Ah, peraí, onde é que eu tô? Gente, como assim? Onde é que eu vim parar? Que lugar é esse? Ah, deixa eu olhar na janela. Peraí, isso aqui é um... A gente tá num navio. Gente, a gente tá num cruzeiro, como assim? E pessoal, eu estou aqui hoje num cruzeiro pra gente conhecer esse cruzeiro. Eu não sei como é que eu vim parar aqui. Eu só sei que a gente tá aqui no meio do mar. Então vamos aqui conhecer o cruzeiro. Se você gosta de vídeo de Roblox, já deixa o seu like. E vamos lá conhecer. Olha, esse quarto é super apertadinho, que eu tenho algumas coisas. Olha, gente, esse guarda-sol aqui. Eu tenho um negócio de selfie. E vamos conhecer o navio. Gente, olha só, tem um clube ali. Nossa, gente, a impressão é o meu. Tem patos me espionando. Que estranho, hein? Oxi, que estranho. Olha só, gente, tem um clube. Que legal. Vamos lá embaixo ver como é que é esse clube. Olha só, tem várias coisas de baladinha. Eita, caí, meu Deus. Meu Deus do céu, ninguém viu isso. Olha, tem várias coisas de baladinha, gente. Será que dá de dançar? Peraí, deixa eu ver aqui se dá de dançar. Acho que não dá de dançar, né? Não, não dá de dançar. Que pena. Aqui, tem uma loja de roupas. Sério, gente? Ai, eu quero mudar meu rosto. Que rosto eu posso colocar? Ai, não vai aparecer por causa da minha máscara, né? Se eu colocar esse aqui, olha, de apaixonado. Olha esse aqui dessa mulherzinha. Olha, esse aqui ficou fofo, gente. Gostei. E esses aqui? Loja de chapéus. Ai, gente, eu vi um pato. Será que eu tô ficando doida? Ok, né? Ok. Tem várias coisas aqui. Tem asas, tem touca. Pera, eu posso tirar o meu chapéu, né? E colocar um outro. Mas eu acho que eu vou ficar com... Ah, tá. Mas eu também posso mudar minha skin, assim, né? Tipo, porque dá ali, tem uma opção. Eu não lembro aonde, mas tem. Olha, gente, esse restaurante. Oi, moço. Que moço chique, gente. Olha só esse sorriso dele. Ai, meu Deus. Não quero comida não, moço. Obrigado. Olha que legal, gente. Tem um negócio de futebol, né? Olha só. Uou. Pena que não tem ninguém pra jogar comigo, né? Ai, gente, que pena. Pera aí, deixa eu ver. Vamos ver aquele do outro lado lá. É uma pista de basquete? Ui. Gente, eu tô com medo. Parece que tem uns patos. Me espionando lá. Eu tô com um pouco de medo. Não dá pra tacar a bola, gente? Ah, querendo tacar a bola. Não gostei. Vamos subir lá pra cima. Ver o que tem lá pra cima. Já que a gente veio direto aqui pra baixo. E isso aqui é o quê? É um elevador? É um elevador, gente. Como é que sobe? Ah, vamos para o segundo andar. Aqui, estamos no segundo andar. Deixa eu ver o que tem pra cá. Tem uns botes, gente. Olha só que legal. Eu quero ir. Ai, meu Deus. Semana que eu não caia. Uhul. Gente, meu Deus do céu. É melhor eu não tentar dirigir isso aqui. Talvez mais tarde. Porque senão eu posso cair do barco, gente. Eu não sou a melhor pessoa para se dirigir um barco. Então vamos ver o terceiro andar. O que tem aqui no terceiro andar. Gente, olha só que legal. Tem um helicóptero. Meu Deus do céu. Gente, esse helicóptero era melhor que minha cabeça. Ah, vá. Olha só que legal. Ai, a gente pode ir para o paraquedas depois, gente. Vai ser muito legal. Olha só. Ai, que espato estranho. De novo aqui, gente. Eu estou começando a me preocupar. Ai, meu Deus do céu. Olha, tem a piscina, gente. Olha só essa boy. Eu vou ficar aqui, ó. Espera aí. Deixa eu sentar aqui. Deve sentar. Sentar dá, né? Sit, ó. Ai, deixa eu ficar aqui de boa. Com meu laptop. Que está tudo errado. Meu laptop que ainda não é Windows. Ai, ai, gente. Espera aí. Eu não parei para pensar nisso. Porque eu ainda estou sem roupa de banho, né? Mas onde é que será que dá de mudar a roupa? Será que é aqui? Ai, gente. Eu não me lembro. Eu tinha visto um lugar que dava. Não, aqui não é. Ai, gente. Aqui não é. Ai, eu perdi o lugar que dava de trocar de roupa. Mas está tudo bem, né? Vou mergulhar. Uhul. Olha que água adesiva e maravilhosa. Nossa, gente. Dali para cá vai, tipo, ficando mais fundo a piscina, né? Que diferente. Legal, gente. Vamos ver o que tem mais para cá. Ah, não. Antes eu preciso ir nesse trampolim, né, gente? Trampolim é vida. Ai, meu Deus. Quase que eu caí. Deixa eu subir aqui. Um, dois, três e... Uhul. Ai, gente. Amei essa área do parque aquático barra piscina. E aqui, o que é isso? Ah, aqui é do lugar do capitão, né? Não dá de eu entrar porque tem que pagar. Gente, vocês viram o que eu vi? Tem dois patos lá me espionando. Eu, hein? Eu estou fora, hein, gente? Que medo desses patos. Eles estão desde que eu entrei no jogo me seguindo. O que será que está acontecendo? Café Shopping. Ah, é uma padaria, um restaurante. Vamos ver o que tem aqui. Será que eu tenho dinheiro? Ah, eu tenho. Vou tomar aqui o meu Bloxy. O meu Bloxy Coffee. Gente, vocês estão vendo aquilo ali? Gente, vocês estão vendo aquilo ali? Olha lá, é um pato. Eu vou sair correndo daqui. Já que eu estou aqui sobrefeito desse café. Vou sair correndo. Olha, tem uma loja de roupa. Será que é de graça? Ah, eu quero isso aqui. Ai, gente, que fofa. Amei, amei. Eu acho que eu vou ficar com essa. Ou bota essa aqui. Essa aqui é mais bonitinha, mas é menos colorida. Eu vou ficar com essa aqui. Ai, gente, agora sim eu estou digna de uma pessoa turista de cruzeiro, né? Vá dizer que não. Vá dizer que não. Gente, olha só. Aqui tem mais o quê? Piscinas. Ai, aqui tem uma piscina de água quente. Olha só. Será que não dá de sentar? Olha que vida boa, gente. Aqui a luz do dia, a luz do sol, no cruzeiro. Nossa, dá de fazer aquela cena lá do Titanic. Ai, gente, muito bom, muito bom, muito bom. Tem escorregador. Só que o escorregador cai lá embaixo, gente. Será que isso aqui é uma boa ideia a gente tentar? Será que eu tento, gente? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Pera. Ai, aqueles patos estão vindo, gente. Eu acho que é melhor eu ir nesse negócio. Por quê? Ou eu fico aqui com esse espato maluco, ou não sei, gente. Tem outros dois ali, né? Vamos ver esses dois aqui. Ai, é tudo da mesma altura, né? É tudo da mesma altura. Eu vou nesse aqui, gente. E como eu vou voltar pro navio depois? Eu não sei, mas eu vou. Ai, meu Deus. Ai, eu tô preso. Não consigo subir a escada. Ai, meu Deus. Pera. Ai, um, dois, três e... Ai, eu não tô escorregando. Gente, eu entalei. Entalei no escorregador. Enfim, eu não vou nesse escorregador, porque o escorregador já não funcionou aqui pra mim. Vamos voltar aqui lá pro nosso quarto. Só que vamos aqui por fora, que a gente ainda não viu. Olha, dá de espiar ali. O que que tem ali? Nossa, gente. Dá de a gente ser um pirata, definitivamente. Se é legal, se desse de, tipo, meio que fazer o barco andar, né? Mas não dá. Infelizmente. Gente, vou tirar uma selfie aqui. Oi, meninas. Estamos aqui no cruzeiro. No cruzeiro. Que eu não sei como eu vim parar aqui, mas estamos aqui porque é a magia. Não sei do que. E eu preciso contar pra vocês, meninas, que tem dois patos me seguindo. Ou mais, eu não sei. E olha só, gente. Tem mais coisa pra cá. O que que é isso? Tem uma lojinha. Moça, o que que você deu? Que você tá estressada. Peraí, peraí. Deixa eu sair. Deixa eu botar aqui a câmera. Tem banana. Vou comprar uma banana, gente. Será que dá de comprar uma banana? Eu quero uma banana. Ih, ai, ai. É uma batida de banana. Gente, eu tenho uma batida de banana. Gente, vocês estão vendo aqui? Vocês viram aquilo, gente? Os patos estão vindo atrás de mim. Peraí, tem um pato ali em cima, gente. Eu vou fugir dos patos. Ai, eu tô com muito medo, gente. Esses patos aí. Eu não confio. Tem muito pato aqui pra muita pouca gente. O que que será que esses patos querem, gente? Eu não sei. Eu sei que eu tô com medo. Vamos aqui fazer esse negócio. Que a gente vai ter que pular. Ué, mas a gente vai pular sem paraquedas mesmo? Gente, a gente é vida louca. E onde eu vou cair? Eu não sei. Eu acho que eu vou cair perto daquele barco lá. Um, dois, três e... Uhul! Ai, meu Deus, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, gente. Foi muito irado. Aí, ó. É para maquijar no barquinho. Que a gente vai voltar dirigindo. Ai, meu Deus. Aqui, deixa eu controlar. Eu não sou muito boa em dirigir barcos, não. Vamos dar uma volta em volta do cruzeiro para ver o que que tem? E já está anotecendo de novo, né? Nossa, o dia passou muito rápido aqui. Ah, tinha uma escadinha ali do lado do barco. Caso a gente fosse no escorregador, né, gente? Ok, ó. Tem mais parte da baladinha. Nossa, eu nem vi que tinha essa parte da baladinha, gente. Para falar a verdade. E agora eu vou voltar lá para o meu quarto. Deixa eu vir aqui no lugar que eu estaciono. Olha a lua. Lua, lua, lua. Aqui, deixa eu manobrar. Meu Deus, socorro. Fiz autoescola de barco na autoescola Manny Grove, gente. Sabe como é que é, né? Olha só. A gente conheceu todo esse navio, pessoal. E cadê aqueles patos? Eu estou com medo desses patos, gente. Será que vocês viram esses patos por aí? Meu Deus. Aqui tem... Cadê o meu quarto? Aqui, meu quarto. Gente, esse dia no cruzeiro foi super legal. Eu não sei como eu vou voltar para casa, mas foi super legal. E, pessoal, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico. Um beijo aqui para a Gabi, para o Léo Félix, para a Mônica, para o Renato, para o Ícaro e para o Ilua Blocks. Muito obrigada por participar e muito obrigada, patos, por participar. Eita, pronto, há mais um pato aqui, gente. Está cheio dos patos, gente. E vamos fazer aqui uma dança para terminarmos o vídeo. Enquanto você deixa o seu like e manda para um amigo. Momento iludido achando que dá para dançar no mapa. É isso. Beijo a todos e fui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.